Juran, situação preocupante no Manancial do Caledônia, né? Exatamente, Rafa. Olha só, passamos por cinco nascentes. Eu nunca vi na história de andar aqui no Caledônia e você pegar áreas dessas sem água nenhuma, cara. Um filetezinho de água mínimo. Isso é muito preocupante, tá? Aqui embaixo, por exemplo, existe uma cachoeira linda, na realidade, e olha só isso, totalmente seco. Olha, devemos nos preocupar um pouco com isso. Então, podemos já passar a economizar água, tá? Desgastes, assim que seja desnecessário, sinceramente, eu acho que seria bom evitar, viu? Porque eu nunca vi uma situação como essa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto